Galera, vou deixar aí o primeiro link da descrição, o Force Drop, um site de caixas muito bom que você pode ganhar skins de CSGO incríveis. Na hora de depositar é só usar o código Lugin pra ganhar 25% de bônus e você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário. Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando o meu cupom Lugin vai participar do sorteio dessa faca aí que custa mil reais. Então não perde tempo, segundo o link da descrição, o formulário pra entrar no sorteio é muito simples. E junto com o Force Drop eu vou trazer mais sorteio de mais facas pra vocês, então comenta aí embaixo qual faca você quer no próximo sorteio. E aí galera, beleza? Aqui é o Lugin e é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova coleção de skins aqui que eu comprei pro meu inventário, tá? Que são skins souvenir, tá? Skins muito, muito, muito especiais, muito, muito, muito raras, tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, essas skins aqui elas valorizam ao longo do tempo e eu tô indo atrás delas porque como eu falei pra vocês, no meu inventário agora eu só vou colocar skins que valorizam demais, tá? As skins que eu comprei recentemente, tipo a WP Gangneer, ela tá subindo muito, 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 muito. Inclusive várias facas que eu tenho aí, principalmente as facas Safiras, elas têm valorizado demais, tá? Por exemplo, elas estão dobrando de preço a cada ano. Também as facas Rubis têm subido bastante, a HAL tá subindo bastante e também uma skin que vocês gostam muito, que é a nossa querida Dragon Lore aqui na tela, inclusive essa daqui é uma Factor New que eu tenho aí com Crown e um Navi de Cato Ice 2015, mano. Que é um adesivo bem raro até e essas skins aqui, galera, que eu falei, elas estão subindo demais o preço, tá? A Dragon Lore, uma das principais aí, porque ela é uma skin que não dropa mais, tá? Eles tiraram a Cobblestone, né, do cenário competitivo do CSGO, então não tem mais como você dropar, tá, Dragon Lore, nem Dragon Lore Souvenir, mano. Então, tipo assim, não vai mais ser gerada, tá ligado? Vai simplesmente valorizar demais. E aí, como eu falei pra vocês, né, já nesses últimos vídeos, comprando a Gangre, comprando a Príncipe e tal, inclusive tem um vídeo recente aí bem legal, mostrando pra vocês essa SG Integrale aqui, essa nova skin aí que eu peguei pro meu inventário. E eu decidi realmente que pra 2020 eu vou ter o inventário mais legal possível, tá? Um inventário que é focado na valorização, que vai dobrar de preço todo ano. E agora chegou a hora de eu começar a colocar as skins realmente caríssimas, tá? Porque a gente tem várias skins legais já no meu inventário, tem as Safiras, tem as Rubis, tem as novas skins aí da Operação, as Dragon Lores. Mas chegou a hora de pegar algumas skins mais raras ainda, tá? E as skins mais caras do CSGO são as seguintes. As Blue Jams, aí a gente tem a Karambit Blue Jam, a gente tem a Talon Blue Jam e a gente também tem a K47 Blue Jam. Essas três skins que eu falei, elas têm preços, assim, absurdamente altos. Além das Blue Jams, a gente também tem aí as Facas Crimson Web, tá? Principalmente as Crimson Web Factory New Stat Tract. Também valem demais, demais, demais da conta. E também nós temos aí as Dragon Lores Souvenirs, que elas não param de valorizar, tá ligado? Me arrisco dizer que a Dragon Lore Souvenir Factory New vai ser a skin que mais vai valorizar aí na história do CSGO. E vai valer muito, muito, muito ao longo dos tempos aí, vai aumentando ainda mais seu valor. Então agora eu estou muito interessado nessas armas aí, Souvenir, pessoal, tá? Não só Souvenir, simplesmente, mas arma Souvenir, que tem aí adesivos dos nossos Pro Players brasileiros, tá? Principalmente da Line Up lá, da SK Gaming, da Luminosity Gaming, lá em 2016, 2017, os caras ganharam tudo, né? Ganharam os dois Majors. Então assim, a arma Souvenir, como é que ela funciona? Ela vai carregar quatro adesivos, tá? Nela, o primeiro sendo aí da Copa, né? Do campeonato de CSGO, onde foi dropada a caixa, né? Que pode gerar aí essa arma Lembrança. Aí nós temos dois adesivos dos times, né? Os times que se confrontaram. E nós temos o último adesivo aí sendo do Pro Player MVP, né? O melhor jogador daquela partida, no caso. O adesivo que mais importa, basicamente, é o adesivo do Pro Player, tá? Se a gente tiver um adesivo do Fallen, uma Dragon Lore, Souvenir, Factory New, ela vai valer mais do que se fosse um adesivo de um Pro Player aleatório, né? Um cara que nem usa a Alpe, por exemplo. Então, basicamente, é um nível de valorização, assim, insano, que também depende muito aí dos adesivos e até mesmo de qual partida que foi dropada a arma. Se foi uma partida na semifinal, se foi aí uma partida da final, ela pode valer ainda mais. E basicamente, galera, a gente tá falando aí dos itens que quem tem não troca e é muito difícil também de encontrar, tá ligado? Quem tem essa Alpe, mano, por exemplo, pode estar lá no inventário do cara já há três, quatro anos, como eu vou mostrar umas aqui pra vocês e o cara não troca, tá? Ele não tira do inventário dele. E por isso que eu tô tão interessado, realmente, nessas skins Souvenir e eu vou comprar muitas skins Souvenir ao longo desse ano. Vocês já devem estar curiosos aí pra saber quais que eu comprei. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, uma por uma aqui, as minhas skins Souvenir aí que eu comprei pro inventário. Galera, vou soltar uma dica muito boa pra vocês. Quando eu comecei a colecionar skins de CSGO, o primeiro site que eu usei aí pra conseguir créditos de graça foi o CSGOEmpire.com. Hoje, lá no site, vocês podem abrir uma caixa de graça e ganhar uma das skins que tá aparecendo aí na tela. Utilize o código login porque eu vou fazer vários sorteios aqui no canal, exclusivos pra galera que aplicou o meu código aí no CSGOEmpire, beleza? O link tá aí nos comentários, é só você usar o código login e é isso aí. Pessoal, vou começar da mais humilde, tá? Da mais barata pra mais cara. Então, a primeira skin que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma skin que eu peguei pra Mag-7, tá? É uma arma que eu não uso muito, mas se eu for comprar alguma shotgun, provavelmente vai ser uma Mag-7, tá? A skin em si, ela não é tão importante nessa arma aqui. Eu peguei pelos adesivos, tá? A gente vai ver aqui que o primeiro adesivo é do nosso querido FNX, que tava lá na lineup da Luminosity Gaming quando eles ganharam o primeiro Major. E o que é que tem de tão especial nessa arma aqui que é o seguinte? Essa arma aqui tem dois adesivos aí muito importantes, tá? Do FNX e da Luminosity Gaming, é claro. E o mais interessante dessa arma aqui também é que foi dropada aí no primeiro Major que eles venceram, tá galera? A gente tem aqui o adesivinho do Columbus 2016, que foi o primeiro Major que o nosso time hoje da MIBR ganhou. Essa daqui foi dropada nas quartas de final, igual eu falei pra vocês, se fosse na final seria mais importante, mas essa daqui não é uma skin muito importante não, tá? Foi só a primeira, foi a inicial que eu decidi comprar pra colecionar realmente itens aí assinados por Pro Players brasileiros. E eu posso trocar ele, inclusive, no futuro, tá? Por uma skin mais rara, mas eu quero sempre ter uma skin aqui do FNX, que é um cara que joga muito, tá ligado? E tava presente lá nos Majors, então, mano, isso aqui faz uma diferença, tá ligado? Mesmo que ele não esteja jogando hoje na BBR, ele tava lá na primeira vez que o Brasil ganhou o Major, então isso aqui é o que importa pra mim. Bom, pessoal, eu tava sem AUG, né? Porque eu tinha trocado aí pela Gangner, a minha Akihabara, e aí eu decidi pegar essa AUG aqui, Perigo de Radiação. É uma skin diferente que eu nunca tive, tá? Ela tá Factor New, não é tão, tão, tão bonita assim, mas não é isso que importa, velho. O que importa é o seguinte, essa arma aqui, ela já foi dropada numa semifinal, tá ligado? A semifinal do mesmo campeonato, tá? O MLG Columbus de 2016, que inclusive a Luminosity Game levou, foi campeã. Então, ó, semifinal já deixa um pouco mais raro ainda, tá ligado? A gente tem aqui o primeiro adesivo do nosso querido Taco, que tá até hoje aí, né, na MIBR. Foi aí uma partida contra a Liquid, então tem o adesivo da Liquid, da Luminosity, e aí o adesivo da Columbus 2016. Acho que eu esqueci de falar, tá? Mas aqui tem o adesivo também da Virtus Pro, mano, que na minha opinião é um adesivo bem legal. Então também conta aí se o adesivo do time inimigo é bom ou não, né? Por exemplo, se for uma Astralis da vida também, pode valorizar mais a arma, tá ligado? Pessoal, mais um skin que eu peguei aqui, muito bonito, tá? Essa daqui eu não quero trocar. Ela tá Minimal Wear, eu só troco se for por uma Factory New, tá? Mas essa Galil Cerberus aqui eu sempre gostei, eu sempre tive ela, e ter ela agora com os adesivos aí, né, dos Pro Players brasileiros, simplesmente o cara que ganhou top 1, duas vezes seguidas, nosso querido Coldzera. Isso aqui é lendário, tá ligado? Foi nas quartas de final, novamente aí, Luminosity, tá? E Virtus Pro. Vocês viram que já teve ali a Mag 7, né, da Luminosity contra as Virtus Pro. Sempre estão se combatendo Luminosity e Virtus Pro, e também contra a Liquid, tem muitas armas aí que foram geradas. Então, quartas de final já é bacana. Adesivo do Coldzera, não tem nem o que falar, né, meu amigo? Galera, essa skin aqui tá linda. O float dela também muito, muito, muito bom. 0.03, tá ligado? Ela é Factory New. É a nossa querida, um pichamas que já é linda. Agora, fala sério, se não ficou mais bonita ainda, cara. E senta aí que essa aqui, essa aqui tem um pouco de história, mano. Que é o seguinte, vocês estão vendo aqui dois adesivos, né, de dois times muito famosos, a Luminosity Gaming e Nave, né? Nave é um time gigantesco, mano. Não precisa nem falar. É onde tá jogando aí o Simple, que é o hoje top 2 e ano passado top 1 do mundo. Essa arma aqui, ela tem mais história ainda, porque é o seguinte, mano, foi na grande final, tá ligado? Foi na grande final do mesmo campeonato que eu mostrei pra vocês aí nessas outras skins, que é o Columbus 2016. E foi essa aqui a partida que a Luminosity Gaming levou o Major pra casa, meu amigo. Então, essa skin aqui tem muita história, tá ligado? Tem muita história. É o adesivo do nosso querido Fear. E a gente tá aí já completando a line-up. Vocês já viram que eu já mostrei quatro, né? Teve a do Fear, a primeira lá do FNX, a segunda do Taco, e a terceira do Cold. Então, o que que falta? O que que falta, meus amigos? Ó, eu quase peguei essa daqui, tá? A um pichamas do Fallen. Eu também encontrei ela, a Factor New, mas eu achei que não fazia sentido pegar a ump do Fallen, porque o ump que eu falo, o bom dele não é a up, né, meu parceiro? O bom dele é a up, né? Então, agora chegamos na parte mais importante do vídeo, pessoal. Eu quero pedir aí, se você não deixou ainda, deixa o seu like, na moral, cara. E se inscreve no canal, porque 2020 vai ser recheado aqui de vídeos sobre conteúdo aí de skins. Inclusive, eu sempre vou mostrar pra vocês as novas skins que eu tô comprando. Eu tô devendo pra vocês aí o meu vídeo mostrando o meu inventário completo. Então, eu vou colocar uma meta. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu vou fazer um vídeo aí mostrando cada uma das minhas skins hoje, o preço delas, a valorização, e também aí uma previsão aí do valor que o meu inventário vai ter no futuro. Porque agora, como eu falei pra vocês, todas as skins do meu inventário estão valorizando e num nível muito absurdo. Então, eu já consigo prever, projetar lá no futuro, quanto o meu inventário vai custar daqui um ano, daqui dois anos, e daqui três. E vocês também devem estar curiosos, né, quanto que eu tenho aí de skins hoje, porque eu adquiri várias skins recentemente, inclusive uma faca nova, duas facas novas, na verdade, eu não vou falar muito das facas desse vídeo de hoje, é pra um vídeo aí mais pra frente no canal. Então, se inscrevam aí, ativem as notificações e sempre me acompanhem lá no Instagram, galera, porque eu sempre pego o celular e gravo stories perguntando pra vocês, devo comprar esse skin? Sim ou não? E aí, baseado no que vocês me dizem, eu compro as skins. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Dragon Lore, tá? Vocês sabem que eu já tive muitas e muitas Dragon Lores, o preço delas já subiu, desceu bastante ao longo do tempo, e eu cheguei a vender várias das minhas Dragon Lores, simplesmente porque eu fiquei com medo do preço cair. E acontece que uma época caiu sim, tá ligado? Não são itens também que valorizam eternamente pra sempre, podem ter aí momentos em que o item vai cair um pouco, só que hoje, tá? Porque o Cubblestone, o mapa Cubblestone não tá mais presente aí no competitivo, a Dragon Lore não tem mais chance de cair, tá ligado? Ela só tem chance de continuar subindo e subindo e subindo. E essa aqui é a Dragon Lore que vocês veem aí a utilizar nos vídeos, tá? Essa aqui tem o Crown aqui no Scope, eu acho que ela fica bem bonita, ela tem um float bom, é 0.05, mas eu tenho outra Dragon Lore também. Essa Dragon Lore aqui que já tem um float ainda melhor, né? 0.01, e essa Dragon Lore, quando eu peguei ela, ela já veio com esse adesivo do Fallen, e desde então eu tenho colocado aí na minha cabeça. Imagina só uma Dragon Lore com adesivo do Fallen, só que sendo aí souvenir, né? Porque essa minha aqui, ela não é souvenir, né? Ela é uma fake souvenir, digamos assim. Eu poderia até colocar alguns adesivos aqui dourados, igual eu já vi alguns gringos aí fazendo, tá ligado? Tipo uma fake souvenir, que seria basicamente deixar ali o adesivo do Fallen, colocar por exemplo um adesivo da Navi, tipo esse que tá aqui que já é meio dourado e holográfico, colocar um adesivo aí da MBR, né? Ou da SK Gaming, e colocar aí um adesivo por exemplo de outro pra player, ou então outro adesivo dourado qualquer, tipo até mesmo um crown, que vai parecer uma souvenir. Mas vamos combinar, né galera? Fica um pouco baiano, tá ligado? Fica um pouco baiano. O negócio é realmente você ter a arma certa, né? A arma souvenir, aquela dropada num campeonato que tem toda uma história por trás dela, que você sabe em qual jogo que ela foi aí dropada, se foi numa semifinal, se foi numa final, tá ligado? Então tem muita história por trás dessas armas souvenir e hoje eu vou apresentar pra vocês qual Dragon Lore souvenir estou pretendendo comprar. Infelizmente ainda não comprei galera, queria muito tá já com uma Alpe souvenir Dragon Lore no meu inventário, mas como vocês sabem é difícil às vezes conseguir certas skins. Então eu quase peguei uma Glock do Fallen só pra gravar esse vídeo de hoje, mas aí eu fiquei realmente pensando e decidi o seguinte, pra eu realmente fechar essa coleção, tá? Com chave de ouro, eu teria que ter cinco itens aí muito, muito, muito insanos. Então eu já consegui quatro, tá? Que são aí os itens do primeiro Major que nós levamos pra nossa casa. Agora, se eu simplesmente comprasse uma arma mais ou menos, tipo essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, eu achei que não ia ficar realmente tão, tão top a coleção, tá ligado? Eu acho que a gente tem que fechar essa coleção com a Dragon Lore souvenir do Fallen, tá? Não é fácil, eu vou mostrar algumas aqui pra vocês que eu já tô indo atrás e também vou mostrar algumas outras Dragon Lore souvenir de pro players brasileiros aí da MBR, SK Gaming, Luminosity, então eu fiquei pensando bastante em pegar essa Glock Reator, ela é Minimalware ou Fugitess, Fugitess se eu não me engano. Tem aqui, né, o adesivo que a gente quer, que é o MLG Columbus, que é aí onde a Luminosity ganhou o primeiro Major, né, mas eu acho que não ia completar a coleção tão bem, talvez eu até compre essa skin aqui, eu queria achar ela talvez numa condição melhor, Fugitess se não tá tão legal, mas sei lá, o que vocês acham? Talvez se eu comprar essa skin aqui seria até bacana, mas o que vocês acham? Eu quero saber nos comentários, deixa aí embaixo. Bom, pessoal, então o negócio é o seguinte, eu deixei meio que em pause, né, faltou um item pra eu completar a coleção souvenir e agora eu tenho que ir atrás de pegar o item, tá ligado? Pegar o item mais insano possível que é a Dragon Lore souvenir do Fallen. É claro que eu queria tentar encontrar aí uma com o adesivo do Fallen no scope, mas aí talvez já é até demais, tá ligado? Eu acho que nem existe pra falar a verdade pra vocês ou se existir tem uma ou outra aqui. A gente vai ver todas as Dragon Lore souvenir disponíveis aí, tá, com adesivos de Pro Players brasileiros e eu vou mostrar pra vocês quais que eu tô interessado e qual que eu tô quase comprando falando bem a verdade. Então eu tô usando esse site aqui que eu sempre mostro nos meus vídeos que é o CSGO Exchange e aí eu posso acessar todas as Dragon Lore souvenir que já foram dropadas, as Factor New, as Minimal Air, Feed Test, Well Worn, Barrel's Carriage. Antes de mostrar pra vocês aí as Dragon Lore souvenir com adesivo douradinho, bonitinho e tal, eu queria mostrar essa daqui, cara, essa daqui que é o top 2, tá, do float mais baixo entre as Dragon Lore souvenir Factor New e esse maluco, ele colou 4 Titan rolo Kato 2014, velho, ele arrancou os 4 adesivos dourados que vieram e colou 4 Titan, mano, isso, mano, eu não sei nem o que dizer, eu só queria mostrar essa arma pra vocês porque, ah, pelo amor de Deus, né, que é isso aqui, mano, que sacanagem é essa, velho, pelo amor de Deus, mano. Bom, então vamos lá, pessoal, vou começar aí mostrando pra vocês as Dragon Lores de baixo, né, primeiro as Battle Scared, depois a Fugitask, depois o Manoir, depois Factor New, eu quero a ajuda de vocês, eu preciso decidir entre uma dessas aqui, tá, eu olhei todas as Dragon Lore souvenir do mundo, eu abri todas, tá, eu inspecionei uma por uma no site pra encontrar aí as que tinham os adesivos perfeitos, tá, dos pro players brasileiros e eu vou mostrar aqui pra vocês elas agora. Então nós temos essa aqui, Battle Scared, pessoal, pra começar aí, que foi dropada numa semifinal, tá, em 2018, entre a C9 e a SK Gaming. Tem o adesivo do Coldzera e é por isso que é interessante. Bom, vocês vão olhar essa Dragon Lore, vocês vão falar assim, nossa, mas tá toda feia, não sei o que. Então, cara, o que acontece? Essa daqui já custa demais, tá ligado? Já custa muita, muita, muita grana mesmo, tá? Tipo assim, 5 mil dólares, mais ou menos. O que é uma Dragon Lore Factor New. Então, esqueçam que ela tá feia. Nessas armas aqui, a única coisa que importa são os adesivos. E tem aqui esse adesivo do Coldzera, tá ligado? O que já deixa essa arma aqui muito, muito, muito rara. Eu não quero essa, eu acho que ela tá um pouco desgaçada demais, mas já estaria muito, muito massa, tá ligado? A próxima que eu quero mostrar aqui pra vocês já começa a melhorar, tá ligado? Ela é Field Tested, então já melhora e o preço também sobe, já vai aí pra 7, 8, quase 10 mil dólares, tá? Esses preços aqui, galera, não tem um preço certo, tá ligado? O cara pede quanto ele quer, basicamente. Bom, essa daqui, ó, SK versus Phase, mano, o time onde o Coldz tá jogando hoje, o que é muito, muito, muito bacana. Foi aí na fase de grupo, então não é tão, tão cara e tem o adesivo do taco. Olha como é que já dá uma melhorada, né, mano? Fala sério, Field Tested já tá lindo, galera, já tá lindo, float 0.20, float aí pode ir de 0.15 até 0.25, então tá bem no meio termo, temos o adesivo da fase, tem o adesivo do taco aqui, mano, tá uma skin muito, muito, muito bonita realmente, tá ligado? Muito, 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 muito top, velho. Isso é louco, mano, putz, velho. Ah, é meu sonho, galera, é meu sonho, mano, souvenir Dragon Lore, é meu sonho, eu vou conseguir realizar esse sonho com vocês, na moral. Temos mais uma Field Tested, essa daqui, mais importante ainda do que a outra, porque foi dropada na final, tá ligado? SK versus Liquid, aonde? No Colônia 2016, tá ligado? O segundo Major que a gente ganhou, então essa daqui tem história demais, velho, história demais, demais, demais. Olha só essa skin aqui, mano, float dela tá 0.25, tá ruim, não tá muito bom, mas mano, tem muita história, tá ligado? Foi dropada na final, adesivo da SK Gaming no Scope, adesivo do Fer, mano, que arma foda, velho, nossa, que skin foda, galera, essa daqui tá muito, muito, muito legal, por causa da história dela, realmente. Infelizmente, essa daqui é da Colônia 2016, eu queria uma da Columbus 2016, que foi o primeiro Major, né, o time aí da Luminosity Gaming, que é a primeira coleção que eu tô montando, mas, de qualquer jeito, essa arma aqui é interessante, porque eu também posso montar uma segunda coleção aí, com as armas do segundo Major que a gente ganhou. O que vocês acham dessa ideia? Deixa aí nos comentários, o que vocês quiserem, eu vou atrás de mais cinco armas souvenirs aí, com a line-up da Skagame, que ganhou aí o segundo Major do Brasil. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês, meus amigos, agora eu vou mostrar pra vocês, uma das melhores, tá ligado? Uma das melhores, velho. Adesivo do Fale, tá? Esse cara aqui, mano, esse cara aqui, ele é muito interessante. Esse maluco, eu acho que ele tem duas souvenirs Dragon Lore, em duas contas diferentes, porque os Knicks são quase iguais, tá? Quase idênticos. E daqui a pouco eu vou mostrar essa segunda souvenir Dragon Lore que eu acho que esse cara tem. Mano, essa daqui, na fase de grupos, não tem muita importância, 2015 a gente não ganhou nada, tá ligado? Não ganhou mesmo, não ganhou nada. Então, vamos dar um inspect aqui nela. Ai, meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês uma das armas mais bonitas do vídeo de hoje. E tá aqui, pessoal, meu Deus do céu, velho, eu falei que quase não devia ter arma souvenir com adesivo do Fallen Scope, tem só uma, velho, eu acho que é só essa daqui, se eu não me engano, mano. Posso estar errado, pode ter mais uma talvez, mas eu acho que essa daqui é a única do mundo, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Nossa, velho, dá um arrepio esse bagulho, tio. 0.22 o float, adesivo do Fallen Scope, meu Deus do céu, adesivo da Luminosity contra a F3, mano, que arma, velho, que arma, galera. Essa daqui, mano, nossa, eu pagaria muito caro por ela, velho, muito caro de verdade. O grande problema é, esse dono, tá, dessa Dragon Lore souvenir, eu tô tentando conversar com esse cara, tô tentando falar com ele, faz muito tempo que ele nem aparece na Steam dele. E eu também acho que ele tem outra conta com outra Dragon Lore souvenir, mano. Esse cara aqui, eu acho que ele é argentino, então no perfil dele pelo menos diz que ele é da Argentina. Será que ele vai querer trocar com brasileiro? Eu sei lá, velho. Bom, se aquele cara não quiser vender pra mim, também não tem problema, porque tem esse chinês aqui, tá, que ele tem uma Dragon Lore, de uma semifinal da C9 contra a SK, e tem também o adesivo do nosso queridão, o Fallen. Então vamos ver aqui. Ó, galera, o float dessa aqui tá bem, bem ruimzinho, 0.31, tá ligado? Já tá um pouco mais desgastada, tem o adesivo do Fallen aqui bem no meio, junto com o da SK Gaming. É linda, não tenho o que dizer, né? Trocaria fácil por duas Dragon Lore que estão no meu inventário, porque essa daqui realmente vale aí, mano, sei lá, perto de 10 mil dólares, mas ainda não é a melhor alpe possível pra se pegar. Só que com essa aqui eu já estaria muito feliz. Bom, estamos chegando quase no final, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a primeira souvenir Minimal Wear, tá ligado? Minimal Wear já fica muito mais bonita, já fica bem mais próxima aí da Factory New. Essa daqui que foi aí uma parte da SK contra a G2 na fase de grupos, e tem o adesivo do Taco. Olha só, mano, muito, muito, muito mais bonita do que a Field Tested, tá ligado? Float baixíssimo, 0.09, quase Factory New, quase perfeita, o adesivo da SK no scope, e o adesivo do nosso querido tacão aqui, mano, no meio da arma. Muito linda, velho. Inclusive, o adesivo aqui, coluna 2016, o Major QSK Gaming ganhou, velho. Essa arma aqui tá insana, brother. Pessoal, e agora a penúltima Dragon Lore que eu vou mostrar pra vocês, É uma Dragon Lore Factory New, velho. Só pra vocês verem como é que é uma Factory New, essa daqui que é a única Factory New com adesivo de brasileiro, velho. Não tem outra Factory New com adesivo de brasileiro. Não existe do Taco, não existe do Cold, não existe do Fallen, só tem essa, tá ligado? Vou dar um expect aqui pra vocês já verem. Infelizmente, também não é aí da SK Gaming, mano. É a arma aí do Lucas 1, tá? Vocês devem conhecer ele, é óbvio. Na época ele tava jogando aí na Immortals e tipo assim, é muito linda, né, velho. Factory New, tem toda uma história aqui, né, nessa arma, velho. Basicamente, na quartas de final, tem aí o adesivo da Immortals, tá? Foi na Copa aí, Crackle 2017 e tem aí o adesivo da PGL. Então assim, infelizmente, mano, infelizmente mesmo que não é aí uma arma com adesivo da SK Gaming, da MIBR, não é. Mas é do Lucas 1, mano, já tá muito, muito, muito foda. Mas eu acho que esse cara aqui não troca essa arma, tá ligado? Esse cara não deve trocar, Porque basicamente, galera, essas Dragon Lore Souvenir, elas não vão mais existirem, tá ligado? Não vão mais existir. Então esses caras seguram, seguram, seguram mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês a outra Dragon Lore que eu falei que aquele cara lá tinha. Por quê? Ela ficou quatro anos no inventário dele privado. Ele comprou do APS 15 e ficou quatro anos com a arma privada no inventário, velho. Não vou nem comentar, mano. Só lembrando aqui, a primeira Dragon Lore Souvenir que esse cara tem é essa daqui, tá? Com o adesivo do Fallen no scope. É a que eu mais tô louco pra pegar, mas esse cara tem outra, outra, outra mais foda ainda, velho. E galera, essa daqui, ela é muito única, tá ligado? Esse cara deixou em outra conta, o inventário ficou privado por quatro anos, porém os Knicks são quase idênticos das duas contas. Então eu tenho certeza que é o mesmo cara. E esse cara aqui, mano, vocês chegaram na arma mais foda do vídeo de hoje. Esse cara aqui tá segurando essa arma há quatro anos. Eu não sei se ele vai querer trocar comigo, mas eu vou oferecer metade do meu inventário nessa arma. Tá aqui na tela, galera. Olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, meu amigo. Deixa eu explicar pra vocês o que é essa arma aqui, tá? Columbus 2016, tá? Ou seja, primeiro Major que o Brasil ganhou, adesivo do Luminosity Gaming, igual as outras quatro skins ali que eu tenho, Luminosity versus VP. Eu vou procurar agora qual foi essa partida, tá? Não sei se foi na fase de grupo ou se foi já em uma fase mais perto aí da semifinal. E, mano, não é o adesivo do Fallen Scope, mas ela é Minimal Wear, pessoal. É Minimal Wear, velho. É a única Alp Dragon Lore Souvenir Minimal Wear com o adesivo do Fallen. Única do mundo. Vocês têm noção? Essa daqui é uma arma única do mundo, velho. Única. Meu Deus do céu, velho. Tchau. Pessoal, só pra vocês terem noção, eu vou tentar mostrar o preço dessa arma, tá? Dragon Lore Souvenir Minimal Wear. Então, eu tô aqui no CS Money onde já foram vendidos vários Dragon Lore Souvenir. Como eu falei pra vocês, as outras, abaixo de fio de testes, elas ficam de 10 mil dólares pra baixo. Já a Minimal Wear já fica aí quase na casa de 20 mil doleta, galera. A gente tá falando de quase 100 mil reais. E a Factor New, mano, ela passa de 30 mil, já tiveram aí mais caras, tá ligado? É de 30 mil dólares pra cima, enquanto a Minimal Wear tá ali na casa de 20 mil dólares. Como eu falei pra vocês, o adesivo também aumenta o valor, o campeonato também aumenta o valor, tudo basicamente pode aumentar o valor dessa skin. Pessoal, eu tava aqui no meu inventário olhando as outras skins Souvenir e eu tenho quase certeza que essa Dragon Lore ali, ela foi dropada nas quartas de final, tá? Da LG versus AVP. Eu tenho duas armas que foram dropadas aqui na quarta de final e é a Luminosity Game contra a Jurtus Pro. Então, quase certeza que essa Dragon Lore aí também foi dropada nas quartas de final. Vocês estão vendo aqui que tá faltando exatamente um item, né? Pra completar aqui a linha. Então, mano, a gente tem que conseguir esse quinto item. Tem que ser do Columbus 2016 e tem que ser do Fallen, velho, tem que ser do Fallen. O primeiro Major que a gente levou pra casa e adesivo do Fallen. Então, assim, mano, essa daqui é basicamente a arma dos sonhos, tá ligado? Pra gente completar aí essa coleção, como eu falei pra vocês, em torno de 20 mil dólares. Mas que caríssimo, né? Muito rara, extremamente mente, mente, mente. Meu Deus do céu, velho. E eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, pessoal. Eu vou atrás dessa arma, vou falar com esse cara. O bom é, se eu conseguir realmente o contato desse cara, pra se ele me responder. Ele provavelmente tem essas duas Dragon Lores, tá? As duas mais raras do Fallen. Uma com o adesivo do Fallen no scope, sendo aí field tested, e uma com o adesivo do Fallen no meio da arma, só que é minimal wear e é do primeiro Major. Então, eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que eu apresentei aqui nesse vídeo. Eu tô louco realmente nesse ano pra colecionar skins e pra fazer o meu inventário valer mais do que tudo, basicamente, tá ligado? Fazer o inventário mais foda do mundo. Então, deixa um like aí se você apoia essa ideia e vamos que vamos, se inscreve aí no canal. Vamos continuar aí com essa série insana de vídeos aí sobre skins pra vocês. Também tá tendo bastante vídeo competitivo. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!